Boa noite a todos. Estou voltando aqui para fazer mais um vídeo sobre temas diferentes, como a gente costuma fazer. São vídeos relacionados às propostas de projetos da Urbis Nova, que é a minha empresa. E eu queria retornar à questão da voluntária da Pátria, que já foi tema de outros vídeos anteriores. A gente tem uma proposta para voluntários da Pátria, não é um projeto, mas é uma proposta. E essa proposta a gente tem apresentado ela de diferentes maneiras, através de vídeos, através de apresentações presenciais aqui em Porto Alegre. E queria dar continuidade à explicação da nossa proposta. Então vou apresentar aqui, para vocês, vou abrir, compartilhar aqui com vocês essa apresentação, essa nova apresentação. Vamos, exibição, exibição, tela cheia. Bom, já deve estar aparecendo aí para vocês, então, essa proposta que a gente chamou um caminho novo para voluntários. Como muitos de vocês sabem, a voluntários da Pátria, no passado, se chamava caminho novo, não é? Esse caminho novo que levava do centro de Porto Alegre, que é, na época, era a cidade de Porto Alegre, até o norte da cidade, não é? Que era um passeio bucólico, próximo ao rio, cheio de árvores, super bonito, chácaras, árvores frutíferas, etc. E esse é um projeto da Urbis Nova, que, como eu falei, é a minha empresa, Urbis Nova, Porto Alegre, Barcelona, porque a gente tem um vínculo com a cidade de Barcelona e que é uma agência de design social. Eu vou, antes de entrar no tema, deixar claro o que é a Urbis Nova, né? É uma empresa que funciona como uma agência de design social e inovação e que desenvolve iniciativas de inovação social para outras empresas, não é? Que podem nos contratar, para governos, por exemplo, para prefeituras, nós temos clientes que são prefeituras, no Rio Grande do Sul, e também para organizações não governamentais. Então, esses são os nossos clientes. Mas o que a gente faz, basicamente? Então, a gente cria, planeja, produz, implementa, divulga e acompanha projetos que a gente propõe para esses clientes, tá? Às vezes, a gente trabalha também como uma simples consultoria, já fizemos isso também. Mas o que eu gosto de fazer é não só dar uma consultoria e mostrar o que se deve fazer, mas acompanhar, criar, produzir o projeto, né? Ficar desde o início até o final do projeto. Mas que tipo de projeto? Então, para nós é importante que tenha uma natureza inovadora, não é para simplesmente repetir coisas que já foram feitas e que tragam um real benefício à comunidade, não é? Então, a comunidade é sempre o nosso foco. E, de preferência, que a gente construa esse projeto coletivamente com a comunidade, embora isso nem sempre seja possível. Depende muito do caso. Vamos adiante. Então, um projeto da Urbis Nova, que é um projeto que já tem dez anos, a Urbis Nova foi criada em 2012 e o projeto de sítio criativo de Porto Alegre foi criado em 2013, portanto, a gente já tem dez anos de existência. Então, é um projeto criado pela Urbis Nova, desenvolvido e acompanhado até aqui durante dez anos. Então, é um projeto de longo prazo. Projetos de longo prazo também são nosso interesse, não é? A gente, às vezes, faz projetos pontuais. Na história da Urbis Nova, houve também projetos pontuais, mas o que a gente gosta de trabalhar e desenvolver é agregar valor ao longo do tempo. Então, esse projeto do Distrito Criativo de Porto Alegre é o que acabou me levando a ter mais contato com o quarto distrito de Porto Alegre, porque esse projeto é um projeto de economia criativa, principalmente, mas não só, porque tem a economia do conhecimento, tem a economia da experiência e onde ele está localizado? Principalmente nos bairros Floresta e São Gerardo. Então, vocês estão vendo nesse mapa do Distrito Criativo, isso é um Google Maps, tá? Um Google Maps que está disponível na rede, vocês podem acessar. Os pontos azuis são os participantes do Distrito Criativo, que são cerca de 90, 95 e os pontos vermelhos são patrimônio cultural. Então, antigas igrejas, antigas fábricas, residências, que isso é um valor importante para esse projeto do Distrito Criativo, não é? A valorização e a divulgação do patrimônio cultural nessa região, o que vai ter uma relação muito forte com o projeto para voluntários da pátria. Então, vocês estão vendo que a voluntários da pátria está marcada em verde ali. Então, existe uma proximidade muito grande entre os participantes do Distrito Criativo e a voluntários da pátria. Eles estão bem próximos, não é? No caso do São Geraldo, vocês podem ver que eles estão mais próximos ainda. E a gente tem um participante do Distrito Criativo que está na voluntários da pátria, que é o Cortex, que é uma casa de música, de dança. Então, foi por causa desse projeto de longo prazo, que é o Distrito Criativo de Porto Alegre, que eu me aproximei do tema do quarto distrito em geral e, mais especificamente, da voluntários da pátria. É claro, a voluntários da pátria tem vários problemas. É muito difícil. Já se tentou, durante décadas, uma revitalização da voluntários da pátria, mas nunca se conseguiu nada de concreto. Existe um projeto da Prefeitura atual de Porto Alegre de Revitalização do Quarto Distrito, que é o projeto Mais 4D, que pensa muito na Farrapos, por exemplo, e pensa um pouco na voluntários, ou pelo menos ela é isso que acontecia no início. E foi por causa dessa relação do Distrito Criativo com a voluntários da pátria, é que nós resolvemos criar uma proposta. Então, não é um projeto. A Urbis Nova não vai desenvolver esse projeto. Quem vai desenvolver, se houver projeto, deve ser a Prefeitura, porque existe uma verba do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento para o quarto distrito, que em algum momento vai chegar e que vai ser gasto no quarto distrito, não só no quarto distrito, mas também no centro, etc. Nós sabemos que uma parte vai ser gasta no quarto distrito e que o que nós propomos é que seja gasto uma parte substancial na voluntários da pátria. Por quê? Porque a voluntários da pátria é o grande problema de todo o quarto distrito. É claro que tem problemas no quarto distrito, tem problemas na Farrapos, tem problemas, mas a Farrapos é de mais fácil solução do que a voluntários. Então, a voluntários é um caso especial. Então, ela exige um olhar especial e uma ação especial também. Então, a nossa intervenção, enquanto Urbis Nova, é para chamar atenção sobre a voluntários, mostrar alguns aspectos e mostrar algumas soluções para a voluntários da pátria, embora nós não tenhamos a ideia, a iniciativa de desenvolver esse projeto, porque, na nossa opinião, deve ser um projeto público. Vai haver verba pública para isso. Então, nós achamos que a nossa proposta é uma proposta razoável, é viável e pode ser construída ao longo do tempo em Porto Alegre e isso vai criar um grande impacto. Lembrando que o Distrito Criativo de Porto Alegre, agora em 2023, exatamente quando nós estamos completando 10 anos de duração, nós ganhamos o Prêmio Brasil Criativo. O Prêmio Brasil Criativo é a premiação oficial da economia criativa em todo o país e nós ganhamos na categoria território criativo, como o melhor território criativo do Brasil. Então, o Distrito Criativo é o maior território criativo no Brasil, por número de participantes, mais de 90, por área ocupada, mais de 250 hectares. É o mais antigo do Brasil e agora é o melhor, reconhecidamente, oficialmente, o melhor do Brasil. Então, tem, olha, sinceramente, não existe outro projeto no Brasil como o Distrito Criativo de Porto Alegre. E esse distrito que tem galerias de arte, antiquários, artistas, escritórios de arquitetura, escritórios de design, escolas de arte, música, dança, teatro, bares, restaurantes, cafeterias, casas noturnas, cervejarias, ele está no quarto distrito ao lado da voluntária da pátria. Então, esse é um ativo muito importante no território que não pode ser desconsiderado e tem que servir de apoio ao desenvolvimento da voluntária da pátria para outras coisas também. Então, o que que eu vou dar mais um passo nesse vídeo? O que que eu vou mostrar nesse vídeo? Eu vou mostrar nesse vídeo um exemplo de uma outra cidade, em outro país, que fez uma coisa parecida. Então, é uma série que a gente vai fazer e estamos começando com esse vídeo nessa série. Mas, só para recapitular o que foi feito antes, nessa proposta, eu vou mostrar muito rapidamente quais foram as atividades realizadas pela Urbis Nova de forma gratuita, sabe? Ninguém está pagando para que a gente faça esse trabalho. A Urbis Nova tem uma visão de que, além dos nossos projetos, que são projetos de benefício à comunidade, muitas vezes a gente faz esse benefício de forma pensando na cidade, né? Tentando ajudar, tendo mais uma voz na cidade, porque existem várias vozes, principalmente ali no quarto distrito. A nossa é mais uma voz, uma visão que procura ajudar. E a gente tem um diálogo constante com a prefeitura e os técnicos que desenvolvem o projeto do quarto distrito, colocando as nossas opiniões, ouvindo as opiniões deles. E o que a gente percebeu ao longo desses dois anos, praticamente, a gente começou no final de 22, é um ano em alguma coisa, né? Talvez um ano de atividade, é que existem muitas visões comuns. Isso é bom. Então, é muito importante criar consenso. E esses vídeos que a gente faz vão nesse sentido de explicar, detalhar, para que se crie um consenso, porque tem visões diferentes. Então, eu vou resumir aqui para vocês o que a gente já fez. Então, aqui são seis fotos, tá? A foto à esquerda, em cima, é de uma visita técnica que a gente fez ao longo de toda a Voluntários, do centro até a igreja dos navegantes. Nesse grupo existiam arquitetos, empresários da região, moradores da região. E a gente caminhou por toda a Voluntários para ver em loco a situação atual. Porque uma coisa é você planejar no teu escritório um projeto para voluntários, ou uma proposta, ou uma simples proposta para voluntários. E outra coisa é o que é, o que está acontecendo nesse momento. Então, é muito importante. E isso é muito a filosofia da Urbis Nova. A Urbis Nova não cria coisas no abstrato. Os nossos projetos, por exemplo, distrito criativo e outros, a gente cria a partir da realidade que a gente encontra. Porque é isso que vai ser trabalhado. Então, não adianta criar um projeto baseado num sonho, numa ideia bonita, mas que não tem condições de se enraizar na realidade. Então, essa proposta para voluntários, que é um caminho novo para voluntários, a gente acha que tem essa característica, que ela pode se enraizar, ela pode ser realizada. Vai levar tempo? Vai levar tempo. Mas isso é possível numa cidade como Porto Alegre, nas condições atuais. Então, aquela é uma foto desse pequeno grupo que a gente fez, essa visita técnica, vendo uma série de coisas. Algumas fotos dessa visita técnica já foram mostradas em um outro vídeo. Eu vou mostrar novamente para explicar algumas coisas. Depois disso, eu fiz um vídeo de uma meia hora contando qual é a proposta, sem nenhuma imagem, um vídeo muito seco. Não é que é a proposta, qual é a proposta, que eu vou resumir daqui a pouquinho para vocês. E num vídeo que está aqui à direita, em cima à direita, é um vídeo que a gente apresentou durante uma audiência pública sobre a vontade da pátria, onde a prefeitura abriu para que as pessoas pudessem participar, cada um tinha cinco minutos. E eu fui lá e participei apresentando muito rapidamente essa proposta, que eu já tinha, inclusive, conversado com os técnicos da prefeitura antes, eles já conheciam. Eu fiz uma apresentação dessa proposta para eles. e embaixo, à esquerda, é um vídeo que eu fiz de 13 minutos mostrando a voluntária da pátria e os locais e a situação. Sempre com aquela ideia, assim, o que tem lá, quais são os problemas, quais são as dificuldades, para, a partir disso, a gente fazer uma proposta. Aí, embaixo, no centro, eu fiz um vídeo mais longo, com mais imagens, mostrando coisas, e essa visão mais geral. E, finalmente, agora, a iniciativa mais recente, eu fui convidado pela Associação Comercial de Porto Alegre para apresentar essa nossa proposta do Caminho Novo para Voluntários, num dos almoços famosos e conhecidos ali da Associação Comercial de Porto Alegre. Então, a gente está nesse trabalho de reflexão, de busca de fontes, de conversa com outras pessoas, outras instituições, e tentando divulgar essa nossa proposta e a nossa ideia, e conversando também, ouvindo os outros. Muito bem. Então, nesse primeiro vídeo, aliás, todos aqueles vídeos que eu mostrei, eu vou colocar na descrição deste vídeo, os links, caso vocês queiram assistir a esses outros vídeos, se não assistiram até agora ainda. Mas o que eu coloquei nesse primeiro vídeo, que é o centro da questão, e que eu vou resumir muito rapidamente, porque eu já falei várias vezes sobre isso, e não é o caso de repetir exaustivamente. Se vocês querem os detalhes, vocês vão procurar nesses vídeos que estão indicados na descrição e vocês vão entender perfeitamente. Mas, basicamente, qual é a ideia? É de criar a nossa proposta, não o nosso projeto, e que se crie um projeto único para toda voluntária. Quem vai criar? A Prefeitura. Ou através dos seus técnicos, que são muito competentes para fazer isso, ou contratando uma empresa para desenhar esse projeto. Um projeto que não vai ser realizado de um ano para o outro. Talvez dure cinco anos, dure dez anos, dure quinze anos. Mas tem que ter o projeto único e tem que ter os passos para chegar à realização completa dele. Nesse projeto, qual é o ponto de partida? Então, não vai ser feito tudo de uma vez. Mas qual é, para nós, o ponto de partida? É a Estação São Pedro do Transurb. Essa estação, na verdade, é a única ação do projeto atual da Prefeitura para ser realizado ali na voluntária. Então, já que a Prefeitura, ela mesma, decidiu que vai atuar no entorno da Estação São Pedro, então, nossa proposta é que seja ali que se comece todo o trabalho de revitalização da voluntária da Pátria, que vai demorar muitos anos. Qual é a ideia? A ideia é criar, ao longo de toda a Voluntários, um passeio público de qualidade, usando os terrenos já desapropriados pela Prefeitura para a reduplicação prevista, mas que não aconteceu. Então, em resumo, se pensava, antes da Copa, como um projeto da Copa, a duplicação da Voluntários da Pátria para aumentar o fluxo de veículos ali. O que aconteceu depois? Foram feitas desapropriações para justamente fazer a ampliação da faixa de enrolamento. só que algumas não se conseguiu até hoje. Então, o problema de você fazer a ampliação da faixa é que você precisa que todos os terrenos estejam desapropriados para começar a fazer a duplicação. E isso, até agora, não foi possível e não sei se vai ser possível no futuro. A questão que a gente coloca é assim. É necessária, realmente, a duplicação da Voluntários da Pátria hoje? Isso foi pensado antes de 2014. Já se passaram 10 anos. Muita coisa aconteceu em termos de mobilidade. As cidades não estão indo mais na direção de ampliar faixas de enrolamento e privilegiar os automóveis particulares. Outros meios começaram a ser mais utilizados. Então, é necessário. Seria bom um novo estudo técnico sobre a mobilidade na Voluntários da Pátria. E a gente acha que a conclusão pode ser, perfeitamente, não é mais necessária. Se não é mais necessária a duplicação, o que nós podemos fazer de bom com esses terrenos que já foram desapropriados e não vão voltar para os proprietários antigos? Nós podemos usar esses terrenos para a criação de um passeio público de qualidade. Então, essa é a nossa proposta. Não fazer a duplicação e aumentar a qualidade urbana na região. Porque isso vai ter um impacto muito mais positivo do que simplesmente ampliar a faixa para os automóveis, criando um ambiente mais pesado, mais poluído. E as cidades não estão fazendo isso mais. Ninguém está fazendo mais isso. Está indo em uma outra direção. Então, qual foi o resultado, ao longo desse tempo, que a gente está apresentando na sua proposta? É que, nesses diálogos com a equipe técnica da Prefeitura, eles tinham um esboço de projeto no início, e na minuta que eles apresentaram, que posteriormente foi aprovada, todo esse cronograma eu apresentei em um outro vídeo, que é a visão geral sobre o projeto do quarto distrito e que explica também os detalhes da nossa proposta, que é um caminho novo. Então, a minuta, primeiro, dos técnicos, incorporou esses princípios da nossa proposta para voluntários, deu mais importância para voluntários que ela tinha no início, e isso se refletiu na lei. Então, está dentro da visão da Prefeitura atualmente muito dessa visão que a gente propõe para voluntários da Pátria. E que a questão seria essa, não fazer mais a duplicação e usar essas faixas que seriam duplicadas por um espaço mais amplo, vamos dizer assim, uma calçada verde, arborizada, bem iluminada, com mobiliário urbano de qualidade, que isso, sim, seria bom para o... não só para todo o quarto distrito, porque há voluntários através de todo o quarto distrito, mas para toda a cidade. Então, o que eu falei até agora é um resumo que vocês podem aprofundar nos outros vídeos, ou seja, explicando melhor essa questão da desapropriação, entrando em mais detalhes, também a questão das melhorias que podem ser feitas, as dificuldades também, o vídeo que mostra a situação lá, como as calçadas são mais estreitas e mais largas, etc., que eu vou voltar a esse tema daqui. Mas o que eu pensei em fazer é trazer casos internacionais. Então, eu procurei evitar criar uma proposta visual para voluntários, porque isso seria muito complicado. Primeiro, porque não é a nossa tarefa fazer isso. Quem deve fazer isso é a prefeitura. A prefeitura representa o cidadão. Ela que deve criar uma proposta ouvindo todas as ordens. Então, nós não vamos criar uma proposta visual específica, como deveria ser esse passeio público de qualidade em desenhos, em rendas. Nós não vamos fazer isso. Mas o que a gente pode fazer é mudar casos internacionais de coisas que são parecidas. Não são idênticas, mas são parecidas. E isso pode ser inspirador. Eu poderia buscar casos internacionais de grandes cidades, Barcelona, Copenhagen, que fazem coisas fantásticas, coisas lindas, muito caras, cidades cheias de turistas, que realmente têm uma capacidade de investir pesado na melhoria urbana. E várias cidades no mundo estão fazendo isso. Mas eu resolvi começar com um exemplo, um caso mais humilde. Uma pequena cidade, Burnaby, no Canadá, que está fazendo um parque linear numa avenida, que é a Avenida Willingdon. Então, o que eu vou mostrar o objeto desse vídeo é exatamente esse projeto e quais são as relações que ele apresenta com a nossa proposta para voluntários da pátria. Então, é uma cidade muito pequena, próxima a Vancouver, no Canadá. Mesmo assim, ela está conseguindo realizar esse projeto. Quer dizer, se essa cidade pequena, no Canadá, está conseguindo fazer, eu acho que Porto Alegre pode fazer muito melhor. Então, é apenas um exemplo. São situações diferentes. Sempre a gente tem que lembrar isso. Todas as cidades têm as suas diferenças. Mas, dentro dessas diferenças, entre essas duas cidades, Burnaby e Porto Alegre, tem algumas coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês. Então, em primeiro lugar, a gente vai lá para o Hemisfério Norte, vai para o Canadá, para uma região, que é próxima que é a região da Colômbia Britânica, que está muito próxima ali ao norte dos Estados Unidos, onde está a cidade de Vancouver. Então, ali vocês estão vendo Vancouver, e logo abaixo já tem duas cidades americanas, que é Seattle e Portland. Portland, aliás, é uma cidade muito interessante. Eles têm muitas coisas inovadoras. E, de certa maneira, tudo isso está nesse ambiente de melhoria urbana. Então, aqui a gente tem uma imagem que, na verdade, é uma península, que, numa metade, à esquerda, está a cidade de Vancouver e, na outra metade, está a cidade de Burnaby. Apesar de elas terem uma área muito parecida, então, Vancouver tem 115 km² e Burnaby tem 99, praticamente a mesma coisa, notem como Vancouver tem uma população muito maior. Tem 700 mil habitantes e Burnaby tem 250 mil habitantes. Quer dizer, Burnaby tem um terço dos habitantes de Vancouver. Vancouver é uma cidade, quer dizer, é uma área pequena, é uma cidade muito adensada. Burnaby já não é tanto. Isso também tem a ver com escolhas, etc. Só para comparar com Porto Alegre, Porto Alegre é cinco vezes maior que Vancouver ou que Burnaby. Mas, só para vocês verem como Vancouver é muito adensada, Porto Alegre tem 1 milhão e 400 mil habitantes, que é o dobro de Vancouver. Então, Porto Alegre tem cinco vezes a área de Vancouver, mas não tem cinco vezes a população de Vancouver. Tem duas vezes. Então, Vancouver é muito mais densa do que Porto Alegre. Então, só para vocês verem como Vancouver é adensada, Vancouver tem essa verticalização enorme nessa península aí, não é? Mas, ao lado de Vancouver, está a cidade de Burnaby, que é muito menos adensada. Tem alguns edifícios altos, tem muito verde, tem muita área. Então, tem esses edifícios aqui que estão numa avenida, que é uma avenida importante. Lá no fundo, vocês podem ver os edifícios altos de Vancouver. Elas estão muito próximas umas das outras, uma da outra. E dois desses edifícios são importantes para esse projeto de Burnaby e que eu vou mostrar para vocês para vocês entenderem o contexto em que esse projeto foi pensado. Isso é importante. Então, tem um shopping center que foi criado há alguns anos ali, que é o shopping center de Brentwood. Brentwood é o bairro onde está esse shopping que são duas torres, não é? Então, ele foi criado justamente nessa avenida Willingdon, tá? Alguns anos atrás. Aí, o que a gente vai ver aqui? Deixa eu só... Estou com alguma coisa me atrapalhando aqui. Já resolvi o problema que estava me atrapalhando. Então, eu vou... Em vez de eu falar sobre a questão de Burnaby, eu vou deixar pessoas de lá falando. Então, tem o Talbot, que é um diretor de projeto na British Columbia, que é a Colômbia Britânica, que é esse estado onde está Burnaby, Ivan Cousa. E tem um representante da cidade que eles falam coisas interessantes. Quando você vai ler os projetos sobre essa... esse corredor verde, esse parque linear que Burnaby está construindo, né? Então, olha só como eles começam. Com o crescimento contínuo das comunidades residenciais ao redor do Brentwood Town Center, que é o nome antigo desse shopping center, os volumes de tráfego continuarão a aumentar nos próximos anos. Então, claro, o shopping e essas duas torres e aquelas outras torres que eu mostrei antes para vocês... Vamos ver se eu volto aqui para trás. Não, não vou conseguir. Eles... Claro, adensando... Deixa eu voltar aqui... Voltei. Adensando, tem mais gente, aumenta o tráfego, inevitavelmente. Então, eles sabiam disso. Havia essa preocupação com o aumento do tráfego. E o que aconteceu? Nos anos que antecederam 2010, pensou-se em expandir a via de quatro para seis faixas. Então, essa avenida, o Wellington, tem quatro faixas. Duas no sentido e duas no outro. Portanto, muito parecido com a Voluntários da Pátria. E eles pensavam em fazer seis faixas. Então, três para ir, três para voltar. A via se pensou nisso. mas num tempo passado, onde essa questão da mobilidade e de mais tráfego e o problema do tráfego era a questão principal. Mas isso acabou mudando com o tempo. No entanto, a ideia acabou sendo rejeitada e substituída pelo plano de uma via verde, que é esse projeto que eu vou mostrar para vocês, ao longo da avenida Wellington. Então, tinha primeiro a ideia tradicional. Ah, vamos então, olha, vai ter muito carro passando aqui, vamos ampliar essa avenida como se pensou aqui em Porto Alegre. A mesma coisa. Aí, o que eles dizem? O Parque Linear de Willingdon oferece facilidades para pedestres, que é o projeto deles, então, que não vai ser mais ampliação. Facilidades para pedestres, ciclistas e usuários de transporte público e atende ao desejo da cidade de promover opções alternativas de transporte no bairro. Então, nós não queremos as soluções tradicionais de transporte, que é simplesmente ampliar vias, ampliar vias, o que vai atrair mais automóveis, vai trazer mais poluição e vai criar um ambiente ruim, no sentido geral, para os moradores, para os empresários, para os negócios. e aí, o que um representante da cidade diz é essa solução foi considerada mais sustentável e alinhada com as necessidades da comunidade para hoje e para o futuro. Isso é uma coisa importante. A gente não tem que pensar a solução ali do quarto distrito com soluções para hoje apenas, mas a gente tem que pensar no futuro, daqui a 10, de 20 anos. Então, essa solução de duplicação é uma solução que para alguns até parece razoável porque resolveria um problema do momento que é um certo fluxo maior de vez em quando que tem lá. Porque se você vai na voluntários de manhã, de tarde, não tem tráfego nenhum. É só em alguns momentos de pico que tem. Mas eles não estão pensando que isso não é uma solução para o futuro. Isso só piora o futuro. Então, tem que se pensar para uma solução para o presente, que seja adequada para o presente também, mas principalmente seja pensada para o futuro. Então, aqui é uma foto dessa avenida, nessa região que é mais ao norte ali, do shopping center. Então, é uma zona muito residencial. Tem casas do lado esquerdo e do lado direito. Essa é uma diferença em relação a voluntários da pátria que eu vou voltar a ela daqui a pouco. Então, se vocês pensam, essa avenida Willington, pensem nela como se vocês estivessem na voluntários em direção ao centro. Portanto, no lado esquerdo, onde tem essas casinhas residenciais, o que nós temos na voluntária? Grandes prédios históricos. Uma série enorme de prédios históricos. Muitos deles desaproveitados, alguns deles já começando a ser aproveitados, ser qualificados, mas, em geral, muito pouco aproveitados, subaproveitados, no lado esquerdo. E no lado direito seria o lado do Guaíba, que é um lado que é um pouco mais largo aqui em Porto Alegre e que era o espaço que tinha para eles duplicarem a avenida Willington. Então, notem, quer dizer, o que que seria, o que que aconteceria se eles duplicassem? Imaginem essa parte da direita aqui que seria mais duas faixas para automóveis. lá na frente tem aquelas árvores. Então, aquelas árvores vão sair. Isso aconteceria exatamente com a Voluntários. Tem muitas árvores justamente nesses terrenos que foram desapropriados pela Prefeitura. Então, a única solução seria derrubar aquelas árvores. Então, já tem pouca arborização na região e a duplicação pioraria a situação. Então, o que que vai acontecer? Eles desistiram dessa ideia e o que que eles querem? Eles querem que nesse lugar onde passaria carro a toda velocidade, muito pertinho das casas, que se crie essa via pública de qualidade e que vou mostrar uma imagem para vocês, que não é imagem para Porto Alegre. É imagem que eles construíram para eles na situação deles. E isso é importante frisar. Então, é isso que eles querem. Então, imaginem novamente que a gente está na Voluntários, tá? Em direção ao centro. Então, aqui no lado esquerdo está a pista atual que vai e vem e desse lado aqui na Voluntários estão os prédios antigos, né? As antigas fábricas que tinham aqui, os antigos armazéns. E do lado direito é o lado que está para o Guaíba. Então, é isso que eles querem. Um caminho público. Esse é o caminho novo deles, entendem? Que eles estão construindo com as dificuldades deles, com os problemas deles, com os gostos deles também. mas que eles estão construindo. Então, mais arborização, estão plantando mais árvores, protegeram as árvores que já existiam, as grandes árvores antigas que já existiam e eles criaram essa via, então, muito verde, muita grama, essa via, que é uma via estreita até e é compartilhada entre pedestres e ciclistas, que isso é uma coisa polêmica lá, porque alguns lá diziam que talvez fosse melhor ter uma ciclovia só para ciclistas, mas no início, pelo menos, a proposta seria um lugar tranquilo, não é um lugar para andar de bicicleta a toda velocidade, mas um lugar para passear de bicicleta. Então, poderia haver uma convivência civilizada entre pedestres e ciclistas, mas isso não é uma questão que a gente vai colocar aqui para Porto Alegre, aqui o importante não é isso, se vai ter uma via só para ciclistas ou não vai ter, mas que tenha um projeto de qualificação urbana desse lado da voluntária, que é o lado do Guaíba, onde seria esse passeio público de qualidade, arborizado, notem também a questão da iluminação, iluminação baixa, embaixo das árvores, para que à noite haja mais segurança, isso tudo traz ocupação para a região, pessoas passeando, pessoas andando de bicicleta, pessoas levando seus cachorrinhos, pessoas com as crianças, e nós temos, isso seria um benefício para toda a população que está ali no quarto distrito, quer dizer, uma área para desfrutar a natureza, para passear, para no final da tarde andar, para usar também como deslocamento para bicicletas, porque a região é toda plana, ideal para deslocamento de bicicleta. Então, a nossa posição é que teria melhor uma ciclovia, como na verdade já estava pensado para o projeto inicial de duplicação da voluntária, teria uma ciclovia. Então, portanto, se não vai duplicar e vai criar esse passeio de qualidade, por que não manter a ciclovia? Teria muito melhor. Então, essa é a visão deles, esse é o imaginário deles. Então, como eu falei antes, eu não vou criar o nosso imaginário. Quem tem que criar o nosso imaginário é a prefeitura e a equipe técnica da prefeitura. Seguindo aqui. Não sei se eu acho que eu pulei. Não, não pulei. Então, vocês veem que em alguns momentos esse passeio é mais estreito e tem umas partes que são mais amplas e que aí se faz pequenas praças, pracinhas, não é? Que para as pessoas pararem, descansarem, tem uns banquinhos que depois eu vou mostrar melhor, que é uma ideia interessante. Não é que a gente precise fazer igual em Porto Alegre, mas é uma ideia interessante apenas, não é? E vocês estão vendo de novo bicicletas, pessoas passeando, ocupando esse espaço. Isso também é outro elemento importante. Não adianta nada fazer projetos lindos, fantásticos, se as pessoas não ocuparem. Então, você tem que dar condições para as pessoas ocuparem. Então, segurança e iluminação são condições necessárias. Então, a questão de novo da iluminação, não é? Então, uma boa iluminação à noite ajuda bastante, vai resolver todos os problemas, vai ser uma maravilha depois que se iluminar, é óbvio que não. E sim, uma série de outras medidas para manter isso seguro, não é? E ocupado pela população, principalmente a ocupação do quarto distrito, mas não só, a população de toda a cidade. Então, em relação às árvores, o projeto manteve as 31 árvores que tem ao longo dessa avenida e adicionou mais 211. Então, isso cria um ambiente bom, um ambiente para ser ocupado, tanto de dia quanto de noite. Então, isso que eu queria mostrar, em vez de eles fazerem banquinhos e de tempos em tempos você senta ali, eles fizeram esses jardins e a borda do jardim já é o banquinho. Então, é um banquinho contínuo, não é? Que aparecia no anterior, vocês estão vendo as pessoas nessa pequena praça sentadas ali, você usa o próprio contorno para ser um lugar para as pessoas, claro, sentarem, descansarem, conversarem. Vocês notem também aqui nesse slide já aparece um pouco de arte urbana e esse é um outro aspecto importante no projeto de Burnaby. Aqui é um corte que você mostra, também seria assim, a gente vendo a voluntários em direção ao centro. Então, do lado esquerdo tem os ônibus que passam ali, essa questão se vai passar ônibus ou não vai passar ônibus também é um detalhe que eu não vou entrar, isso é uma decisão da prefeitura, a questão da mobilidade, se vão fazer um binário com a Farrapos, são outras questões. Estou me focando na questão da urbanização, da qualificação da urbanização nesse lado, nessa calçada que está do lado do Guaíba na Voluntários. Então, a faixa se mantém a mesma, não se aumenta, passam ônibus ali, você tem as paradas de ônibus e atrás das paradas de ônibus tem esse espaço para caminhar, andar de bicicleta e a arborização, bem iluminada, como a gente viu antes. Aqui, de novo, são dois aspectos que eu queria mostrar. Muitas vezes, o trecho é muito estreito, na verdade. Aqui, vocês estão vendo atrás, tem as casas e é uma calçada muito estreita, mas não tem problema de estreitar, às vezes, alargar depois. É irregular e o irregular é melhor nesse caso do que uma coisa muito certinha e retinha e sempre homogênea e constante. É boa a variedade. E o que eles fizeram para separar esse trajeto, esse caminho das residências? Eles incorporaram arte urbana, não é? Então, no caso, são coisas abstratas, em geral. E é o gosto deles, que é a escolha deles. Nós também achamos que é muito importante a questão da arte urbana estar presente na vontade. aqui vocês veem essa diferença que em alguns locais se alarga o espaço e eles aproveitam para fazer uma pracinha ali, com esses banquinhos que são essas bordas e que vocês vão ver aqui já é uma imagem do Google Maps que mostra já sendo feito. Ali, antes, era o projeto, o render do projeto, e aqui está se começando a fazer já. Então, vocês veem que são muitas residências. Isso é totalmente diferente da Voluntários, porque, de um lado, nós temos grandes prédios que são patrimônio histórico, talvez uma linha de prédios como patrimônio cultural que não tem em Porto Alegre, em outro lugar da cidade, porque é um atrás do outro, um atrás do outro. e do outro lado você tem o Guaíba. E aqui você tem residências e residências e residências. Mas, mesmo assim, eles fizeram isso. Aqui é aquela mesma quadra que mostra parte estreita, mas muito arborizada, parte alargada e foi dedicada para ser uma pequena praça. E essa ideia de pequenas pracinhas ao longo da Voluntários é muito boa e é possível, como eu vou mostrar. E aqui foi o dia da inauguração desse trecho. Claro, eles não fizeram também tudo de uma só vez, mas esse trecho já está com grama e tal e eles fecharam a rua, a avenida que está na frente e fizeram um show na avenida, trouxeram as pessoas, vocês estão vendo aqui, tem barraquinhas aqui. Isso é uma maneira de trazer, não é só fazer o projeto depois, agora ocupem, você tem que criar eventos para trazer as pessoas. As pessoas não vão só porque você criou algo para elas irem, você tem que criar motivações para elas irem. Então, é muito importante nesse projeto de Porto Alegre que existe toda uma programação de eventos ao longo do ano nesse passeio público de qualidade. Dá para fazer coisas de gastronomia, de arte, de cultura, de esporte, corridas, bicicleta, corrida de bicicleta, corrida atlética, maratona, milhões de coisas dá para fazer. e isso traz que elas começam a ocupar e se acostumar a ocupar o espaço. É fácil? Não é fácil. Aqui é uma imagem do Google Street que mostra essa mesma pracinha. Aqui vocês já estão vendo que elas fizeram uma escultura com água que corre ali para criar qualidade. A avenida está aqui na frente com o carro passando e ali seria no projeto anterior a duplicação. O que teria ali? Mais carro passando. Apenas isso. E agora você tem lá uma mãe com o carrinho de bebê e o filhinho dela. Opa, passei. Estão vendo? Está criando qualidade. E no caso de Porto Alegre, na minha opinião, se você faz isso, o impacto vai ser maior do que nessa pequena cidade. Porque aí é uma zona residencial. Você está criando essa qualidade apenas para moradores. Aqui em Porto Alegre, você pode incentivar também negócios, como a gente vai ver. Então, por exemplo, aqui é uma imagem da voluntária. Então, do lado direito, está o Roste Fiatesse, que tem toda aquela parte verde ali na frente, que é super bonita. E ali, em cima, em azul, tem esse quadrado azul, mas um pouquinho acima do quadrado azul, está a Estação São Pedro do Trens Urb. E do lado tem essa área que hoje não tem nada sendo feito ali. Então, para a Prefeitura, essa é uma intervenção que está prevista no plano mais 4D da Prefeitura. Uma intervenção no entorno da Estação São Pedro do Trens Urb. Então, é a mesma ideia que aparece lá no projeto de Burnaby, de que você vai usar toda a faixa alargada, mas quando tiver um espaço maior, você qualifica esse espaço, cria uma pequena praça ali. Então, por isso que a gente acha que a primeira intervenção da Prefeitura na Voluntários é exatamente nesse ponto, porque já está planejado e porque também é muito adequado e está muito certo, tem muita lógica a fazer isso. Agora, o problema qual é? É que no plano da Prefeitura só está isso, vai se fazer uma intervenção ali, que é bom em si, mas não dá um horizonte para as pessoas, para toda a Voluntária. Então, as pessoas que moram ali, as pessoas que trabalham ali, os investidores, os empreendedores ali, eles têm que ter uma visão de futuro para a Voluntária. Eles não têm que dizer assim, lá naquele ponto da Voluntários vai ter uma melhoria e só. Então, por isso que é importante e a nossa proposta é que a Prefeitura crie um projeto para toda a Voluntários. Onde vai aparecer isso? Mas vai aparecer muitas outras coisas também que serão feitas depois. Mas a população, o cidadão, vai ver. Estamos numa direção, estamos indo num caminho que esse ano vai se andar um pouco, no ano que vem um pouquinho mais, etc. Mas estamos indo nessa direção. Então, isso é fundamental de um ponto de vista entre relações, entre poder público que tem um papel de incentivar negócios e economia, não só a qualidade urbana, mas também negócios e economia, e empreendedores, empresários, investidores nessa região. Se a Prefeitura não fizer isso, vai ficar 50 anos assim. E o fato de ter criado uma melhoria naquele pequeno entorno da Estação São Pedro não vai significar muito para a maioria das pessoas. Talvez nem se sustente ao longo do tempo, porque é apenas um ponto, e um ponto não é nada. Uma andorinha não faz verão. A gente precisa de muitas andorinhas, e o projeto é apresentar isso. Olha, é isso que a gente quer. Pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, mas a gente vai. E isso é importante falar que não é um projeto de um determinado prefeito, A, B, C ou D. Isso tem que ser um projeto da Prefeitura enquanto instituição, ou seja, um projeto que, seja quem estiver na Prefeitura, vai dar continuidade. Claro, vai ter o seu estilo, as suas diferenças, as suas prioridades, sem dúvida, porque as pessoas não são iguais, mas que o projeto continue sem interrupções. Isso é fundamental também numa estratégia de desenvolver esse projeto. A equipe técnica que está na Prefeitura, independentemente do prefeito, ela continua, ela tem uma memória técnica. Então, isso é muito importante. Em Barcelona, foi assim, se sucederam prefeitos e a cidade se transformou em partidos diferentes, não interessa quem ganha, quem não ganha, interessa que ele continue com esse projeto, com o seu estilo, com as suas prioridades, sem problema nenhum. Isso é a democracia. Então, eu queria mostrar também aqui, isso é na Voluntários Atual. Então, o que vocês estão vendo? É um enorme de um terreno que está sendo utilizado hoje em dia como garagem de ônibus. Por que eles fazem isso? Porque não tem valor nenhum esses terrenos atualmente. Esses são os terrenos do lado do Guaíba. Qual é o valor? Numa rua, como a Voluntários, abandonada, insegura, o que eu vou fazer lá? Vou fazer um estacionamento e coloco um vigia lá e pronto. Agora, na medida em que você coloca pouco a pouco qualidade nesse passeio público que vai ser construído aos anos, esses terrenos começam a ser valorizados. Então, isso é importante para os proprietários desses terrenos. E eles vão ser tão valorizados que já não vai valer a pena usar ele, esse terreno, apenas como garagem. Ele pode criar algo de mais qualidade para aproveitar o benefício que ele recebeu. Então, se, por um lado, a prefeitura está investindo o dinheiro público na qualificação de toda essa região, de toda essa linha que é a voluntária, isso acaba provocando uma contrapartida dos empresários, dos proprietários de terrenos, que não é pensando na cidade, pensando neles. Eles vão ganhar mais dinheiro. Esse terreno vai dar mais dinheiro para o proprietário, sendo outra coisa que não só um estacionamento para automóveis. então aqui é uma outra forma. Agora, voltando lá para Burnaby, vocês estão vendo que em muitos espaços é uma coisa extremamente simples que foi feita. Simplesmente essa passagem, tem grama dos dois lados, vocês estão vendo que tem árvores pequenas que foram plantadas, tem várias árvores pequenas plantadas, isso daqui a 10, 15, 20 anos vai estar cheio de árvores, vai estar sombreado, isso também tem a questão, está relacionado com microclima, lugar agradável. Então, mas eles estão fazendo, é uma coisa muito simples, Porto Alegre pode fazer isso facilmente. Não estou propondo algo nível Copenhagen, aqui é outra imagem, outro render, que mostra as pessoas andando com crianças, com seus cachorros. Então, ocupação das pessoas, isso é fundamental. E não é simplesmente fazer e dizer assim, agora vamos lá. Não, tem que ter programação, tem que ter agentes culturais envolvidos nisso. A questão da arte de rua é importante, porque a arte de rua também você pode criar eventos relacionados à arte de rua, eventos gastronômicos, eventos culturais. Tem que ocupar a região da melhor maneira possível. E aqui eu volto para aquela visão, não é? Que mostra arborização, pessoas ocupando, gente, iluminação de qualidade, iluminação baixa. investir nisso é investir na cidade, é fazer a população ter um espaço público de lazer, que é uma das obrigações do poder público, afinal de contas, oferecer isso para quem não tem dinheiro para pagar ou para viajar para outro lugar, mas que pode perfeitamente ocupar esse espaço e oferecer com arte pública, melhor ainda. E aqui vocês estão vendo essa questão de novo da arte pública, como é importante. É claro, eles fizeram os projetos deles, do jeito deles. Nós vamos fazer de outra maneira. Aqui, novamente, é uma visão abstrata, digamos assim, mas eles gostaram, aprovaram. outra coisa que eles fizeram lá são essas ecoesculturas, então, por dentro são os arames e aí eles embelezam também dessa maneira. Vocês notem que é muito simples, são umas flores ali atrás, é quase um capim que está ali atrás, sabe? Não precisa ser muita coisa, não precisa ser uma coisa sofisticada, mas bem cuidado. E aqui eu queria mostrar, eu mostrei antes a arte pública, a arte de rua que está ali, que eles estão colocando. Nós já temos isso, nós já estamos fazendo isso. Essa aqui é a antiga fábrica de vidro sul-brasileira, hoje faz parte do projeto 4D Complex House da ABF e onde foi feito esse mural enorme do cobra, não é? Quer dizer, isso está a poucos metros da Voluntários da Pátria, a outra ponta desse prédio está na Voluntários da Pátria. Então já existe da parte de investidores privados uma qualificação, a prefeitura tem que entrar nessa mesma linha e se hoje em dia investidores privados já pensam em ocupar espaços ali, imagina quando tiver essa expectativa, porque a economia gera muito, ela gira muito em termos de expectativa. Se houver uma expectativa, uma confiança de que isso vai ser realizado, mesmo que demore, isso significa que eles já vão começar a investir desde agora, eles já estão investindo, já tem coisas assim na Voluntários da Pátria. E aqui eu queria mostrar uma diferença que existe entre eles lá e nós aqui. Então essa avenida no meio é a Willingdon, só que não é a parte da Willingdon onde eles fizeram essa revitalização, digamos assim, esse passeio público, aquela parte é mais ao norte dessa parte. Mas qual é a diferença? É que tem muito espaço ali nessa cidade. Então, por exemplo, de um lado você tem um instituto de tecnologia, esse círculo azul acima é onde está o Instituto de Tecnologia da Universidade da Colômbia Britânica. No círculo de baixo é onde é que está dessa mesma universidade está o Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação. Então o que eles fizeram? Eles levaram, porque tem espaço, para essa parte da cidade grandes instituições de ensino, de tecnologia, de pesquisa. E vocês podem ver aqui fotos desses dois prédios. São prédios modernos, contemporâneos, porque tem espaço para construir. Mas essa não é a situação na Voluntários da Pátria. A gente não tem esse espaço. Eles foram nesse caminho porque era a condição deles. Então o que nós temos que fazer é ver a nossa condição e o nosso caminho na Voluntários da Pátria. Qual é a nossa situação? É que a gente tem um patrimônio cultural na Voluntários da Pátria e no entorno da Voluntários de muita qualidade. Só que são prédios antigos e estão abandonados. Os proprietários, existem proprietários, eles querem investir, mas eles sabem, eles não vão investir sem uma expectativa de melhora. Não é assim, primeiro nós vamos investir o nosso dinheiro particular aqui, para depois a prefeitura vir e fazer uma melhora urbana. não, é a prefeitura que tem o papel de iniciar o processo e depois a iniciativa privada vem e ocupa os espaços e melhora os espaços privados para combinar os dois lados. Então, se você olhar ao longo da Voluntários, isso aqui é uma das fotos dessa visita técnica que a gente fez com arquitetos, empresários, locais, moradores. Aqui é o armazém rio-grandense, um prédio que é fantástico, mas olha a situação dele. Existe um projeto de revitalização desse prédio, eu vi esse projeto, e que é lindo, é muito bonito. Mas, de novo, qual é o investidor que vai fazer investir milhões sem uma expectativa, sem um cenário, sem um horizonte? Então, é importante que a prefeitura tenha esse papel. A prefeitura tem que dar esse horizonte e dizer nós vamos por aqui e nós vamos dar o primeiro passo. E eles estão buscando dinheiro, dinheiro do exterior, do Banco Mundial, da Agência Francesa de Desenvolvimento, vai ter dinheiro. Então, não é a prefeitura que vai revitalizar esse prédio que é privado, ela vai revitalizar a parte da frente, criando um espaço público de qualidade para todo mundo, aberto para todo mundo, e ao fazer isso vai incentivar indiretamente que a iniciativa privada tome os seus passos depois. Então, hoje é um prédio velho, abandonado, feio, como outros que estão lá. Mas, olha, o da esquerda é um prédio do Widerspan, que é o nosso maior arquiteto, a antiga fábrica Valig. Então, hoje eles estão assim porque o entorno não favorece. Então, é a prefeitura que tem que atuar ali. mais imagens. Então, nós temos uma série de prédios grandes, provavelmente prédios que não vão ser para grandes centros de pesquisa ou tecnológicos, embora, em alguns casos, até possível, mas que podem ser para a economia criativa, para a economia da experiência, e isso é o que está acontecendo no interior dos bairros. No interior dos bairros você já vê casas antigas, prédios antigos, grandes, grandes galpões sendo utilizados para isso, mas isso não atinge a voluntários. Então, a voluntários precisa um incentivo para que isso comece a acontecer na voluntários, e esse incentivo tem que vir do poder público em primeiro lugar. E isso foi o que aconteceu em Barcelona no 22 Arroba. No 22 Arroba não foi que as empresas de tecnologia foram para lá estando tudo com problemas e tal, não, foi a prefeitura que colocou equipamento público de qualidade lá depois as empresas foram. Porque as empresas não vão fazer uma coisa dessas. Elas podem imaginar, olha, aqui tem um caminho, as coisas estão andando, então também vou. E para mostrar que mesmo perto ali da voluntários, nós temos exemplos de patrimônio histórico, patrimônio cultural, muito bem cuidado e que traz qualidade. Esse aqui é o antigo edifício Binzeli, que a gente chama de Tumeleiro, já teve uma universidade aí, quer dizer, até instituições de ensino podem ocupar esses prédios antigos. E você vê que o prédio está bem cuidado. E um outro exemplo muito importante, próximo também a voluntários, é o atual Shopping Total, antiga cervejaria Bop, depois Continental, depois Brama, etc., e que também é do Widerspan, não é? E que hoje em dia se transformou um prédio antigo num negócio que traz riqueza para a cidade. O Shopping Total está muito próximo da voluntária, ele está uma quadra da Farrapos e da Farrapos até a voluntária é mais uma quadra, ele está duas quadras apenas. Então, isso para mostrar que aqueles prédios antigos que eu mostrei para vocês, se bem cuidados, eles podem se transformar em qualificação para a região da voluntários, mas eles nunca vão ser, nunca vai haver um investimento nesses prédios se a prefeitura não der o primeiro passo e não criar um cenário, um horizonte dos próximos cinco, dos próximos dez, dos próximos quinze, dos próximos vinte anos. Ela tem que fazer isso. Então, isso é uma tarefa para a população, para os moradores, mas é também um incentivo econômico para os empresários investirem naquela região. As duas coisas combinadas é que vão gerar uma nova voluntária, um caminho novo para voluntários. Então, essa é a nossa proposta. essa apresentação é mais uma das nossas apresentações. Eu peço que vocês divulguem, as pessoas às vezes dizem, mas o que eu posso fazer para ajudar? Vocês podem fazer muito divulgando esse vídeo, apenas isso, compartilhando no seu Facebook, no seu Instagram, mandando nos seus grupos de WhatsApp, só fazendo isso você já ajuda muito. Eu vou fechar a apresentação. Fechando aqui. Agora acho que fechou. Então, era isso. Eu queria agradecer aos que ficaram até o final, não é? Mas é que é muito importante. Então, por isso que a Urbis Nova, a minha empresa, ela se envolve tanto nessa questão. porque a gente acha que tem um momento, temos uma janela de oportunidade e a gente não pode perder isso. Existe uma verba, ela vai chegar, demora, tem uma burocracia, tem que passar pelo Senado, tem que passar por muitas coisas, mas vai chegar o momento que esse dinheiro estará em Porto Alegre. A questão é como usar esse dinheiro, mas para usar esse dinheiro você tem que ter projeto. Então, agora é a hora de fazer o projeto. O projeto para voluntários. O que vai ser a voluntários no futuro? O que nós queremos? Carros para lá e para cá, andando para lá e para cá. Ninguém está fazendo isso no mundo inteiro. O que estão fazendo é investindo em mais espaço verde, espaços de lazer. e eu dei o exemplo de uma cidade pequena, 250 mil habitantes, muito menor que Porto Alegre. Uma cidade que poderia ser uma cidade do interior aqui, do Rio Grande do Sul. E eles foram lá, disseram, não, nós não queremos uma duplicação, nós queremos um espaço de qualidade. Isso é o futuro. E é isso que é o futuro em Porto Alegre também. Então, a gente tem que caminhar juntos nessa direção. Essa é a nossa aporte, a nossa contribuição enquanto Urbis Nova, enquanto empresa que desenvolve projetos assim, mas esse projeto não é o projeto para a Urbis Nova desenvolver. Nós podemos até desenvolver outros projetos relacionados a isso, do ponto de vista da iniciativa privada. Na medida em que isso avance, a iniciativa privada também vai avançar e vai fazer coisas. Nós podemos ser parceiros nisso, mas sem o projeto, sem essa visão, sem os renders que vão mostrar, olha, voluntários, vai ser isso. É uma coisa parecida que aconteceu na Zona Sul com o Parque Marinha e tem mais de 40 anos agora. O Parque Marinha também foi trazer ver de qualidade para aquela região. Então, muitas coisas aconteceram a partir... Tem arte pública também no Parque Marinha. Então, esse parque da Voluntário, ele tem uma capacidade de influir muito naqueles edifícios que estão ali na Voluntário e todo o interior dos bairros Floresta e São Geraldo e Navegantes. Então, eu vou me despedindo de vocês e espero que gostem. Por favor, compartilhem o máximo que puderem. Até uma próxima. e aí,